O último fim de semana de verão terá temperaturas abaixo do normal em alguns estados do centro-sul do Brasil. Paraná e São Paulo podem enfrentar temporais no sábado. As imagens de satélite mostram nebulosidade de norte a sul do país. Amanhã uma frente fria aliada às águas do mar mais quentes provoca temporais no leste do Paraná e de São Paulo. O alto volume pode causar transtornos e alagamentos. Pancadas de chuva atingem o centro-oeste, norte e interior do nordeste. Céu aberto aqui no sul e do litoral do Ceará ao norte de Minas. Mar agitado no litoral do Rio e São Paulo com ondas de até 2,5 metros de altura. Em Salvador a chuva rápida não atrapalha o dia de praia e a máxima é de 34 graus. No Rio de Janeiro, tarde abafada. Máxima de 31.